Olá caríssimos CSDistas, meu nome é Tanguy Bagdadi, eu sou professor de política internacional e eu estou aqui a convite do pessoal do Clip em CSD para fazer um comentáriozinho rápido sobre a parceria transpacífica, o TPP. O TPP foi assinado semana passada na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e traz um prognóstico de uma mudança gigantesca quando a gente pensa no comércio internacional. Vocês podem muito bem falar, mas são apenas 12 países, como é que isso pode mudar no sistema internacional relacionado ao comércio que envolve uma infinidade de países, quando a gente pensa no OMC, por exemplo, são mais de uma centena, uma centena e meia de países. Pois bem, quando a gente pensa no impacto que o TPP traz para o comércio internacional, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é que são apenas 12 países, mas eu falo de que são 12 países que perfazem 40% do comércio internacional. A gente vai encontrar, inclusive, alguns pesos pesados do comércio mundial, como por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, alguns outros países que têm uma economia muito forte, muito dinâmica, como Austrália, como Canadá e os países do Sudeste Asiático. E mais do que isso, quando a gente pensa no TPP, o impacto que a gente vai sentir se dá principalmente no fato de que foram assinados aquilo que nós chamamos de acordos OMC Plus. O que significa isso? As regras OMC Plus, elas estabelecem regras que vão além daquelas que foram determinadas originalmente pelo OMC. Ou seja, o OMC Plus tem um determinado padrão de regras, as regras do TPP, elas vão além. Isso é importante pelo fato de que, com isso e pelo peso das economias, a gente acaba criando um novo padrão do comércio internacional. Algumas regras que vão passar a ser como se fosse o piso do comércio internacional a partir desse momento. Eu posso trazer alguns exemplos para vocês. O TPP estabelece, por exemplo, algumas normas técnicas. Ou seja, determinados produtos vão poder ser comercializados entre os países do TPP, desde que atendam a determinados parâmetros relacionados à qualidade, determinada pureza, determinados produtos e tudo. Você imagina países, como o Brasil, por exemplo, que não aderem ao TPP, mas que também não assumem aquele padrão de qualidade estabelecido pelo TPP. Esses países podem perder mercado a partir de agora. Aliás, isso não é tão sutil assim. O próprio presidente Barack Obama afirmou que a criação do TPP, com padrões de regras, padrões técnicos muito bem determinados e padrões bastante elevados, tinha como um dos seus objetivos exatamente se contrapor às posições da China. Segundo Obama, caso o TPP não fosse criado, a China seria responsável por determinar as novas regras do comércio internacional. O que os Estados Unidos fazem, portanto, é retomar as regras do comércio internacional de acordo com os seus desejos. Isso para o Brasil. E aqui, para você ser assedista, isso aqui tem um impacto importantíssimo, o impacto também é bastante grande quando a gente pensa na posição do Brasil no mundo. Só para vocês terem uma ideia, o TPP é responsável por cerca de 26% de tudo que o Brasil compra no mercado internacional e 35% do que o Brasil exporta. Imagine se o Brasil começar a ter dificuldades para vender os seus produtos para os países do TPP, o impacto que isso pode ter para o comércio brasileiro. Naturalmente, isso traz uma pressão para o Brasil, reconhecido pelo próprio governo federal, com relação à necessidade de assinar novos acordos de livre comércio. Lembrando que o Brasil tem pouquíssimos acordos de livre comércio, só apenas três. Um deles com Israel, é o único que está em vigor, e dois outros com Egito e com a Palestina. O Brasil, necessariamente, vai ter que avançar com esses acordos. Um abraço e até a próxima!